Te sequestraram, Nadu? Me sequestraram. Foram visitar os teus pais aí? Não, cara, eu tava viajando. Teve uma época da minha vida que eu fazia show de segunda a segunda, né? E aí eu tava fazendo obra no sítio que eu moro. Então eu chegava segunda-feira de viagem. Meu filho ficava em São João de Miriti com a minha esposa. A gente morava na ilha. E eu ia gravar a praça na terça-feira. O David que trabalhava comigo, ele dirigia e falou David, eu vou vim do... do... do São Paulo. Vou passar no sítio, vou fazer o pagamento dos pedreiros, essas coisas todas. Vou pegar o carro, vou pegar meu filho, Yuri, e minha esposa na casa da mãe dela em São João de Miriti e vou passar na tua casa em São João de Miriti pra você me levar pra Ilha do Governador, dar uma revisão no carro, que ele era mecânico, e me encontra em São Paulo. Vai direto pra São Paulo de carro que a gente vai pra Santos. Vai pra Santos, beleza. Nessa de ir pra casa dele e sair da Dutra, cara, os caras me abordaram ali, desce. Conforme eles pararam, deixaram minha esposa e aí me jogaram no banco de trás. Que legal, hein? Tinha ovo, queijo do sítio. Cara, eu saí sentando em cima de queijo de ovo. Puta, que pariu. E ficou um colocando revolver na minha cabeça e na minha costela, assim, vamos te matar, vamos te matar. Até então eu não tava entendendo o que que era, se era parada dada, se era sequestro pra pedir. Sim, imagino, né? Enfim, eu não entendi. Mas três moleques. E aí eles começaram a brigar entre eles. E nessa hora, nessas horas, assim, eu fico muito tranquilo. Pô, que bom, cara. Porque era tudo moleque. Aí do nada um falou assim, não, mata ele. Aí o outro, não, não vai matar o cara, não. Aí você começa a pirar. Mas mesmo assim eu comecei a ficar muito tranquilo. Confiante, confiante, vai dar certo. Mas pensando assim, cara... Conversando com Deus pra caralho, né? Pensando assim, chegou a minha hora. Tu pensa assim, cara, chegou a minha hora, vai ser dessa maneira. E aí tu começa a pensar num monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí daqui a pouco um falou assim, não, larga o cara aí, larga o cara aí. Outro não vou largar, não. Só que o revólver tava na minha cabeça. No vidro, assim, o cara passando por cima de quebra-mola. Pô, tipo, você falou, vai, vai. Só, cara, que eles começaram a brigar, daqui a pouco, para o carro. Aí pararam o carro, desce, meu irmão. Eu nunca desci tão rápido. Primeiro que eu nunca andava no banco de trás. Minha mão foi certinha naquele negócio. Eu saí... Já abriu. Já saí, cara, já rodando pra trás, assim, que era uma picape, né? Já rodando pra sair da... Da linha de tiro, né? Aí, cara, aí eles saíram com o carro, você escuteu o barulho do carro arrancando, e eu fiquei... Eu devo ter ficado uns 10 minutos numa rua escura. Pra entender o que... Com as mãos pra cima e com a camisa na minha cabeça. Que nessa hora, como diria o Paulinho Gogó, minha naftalina ficou adulterada. Cara, eu só não caguei que eu não tinha bosta pronta, assim, não. Porra, irmão. Aí, quando olhei, eu tava com um pé de tênis, um pé sem tênis. Ah, ele pegou um só. Eu falei, quem encomendou isso? Foi Wagner Montes, quem encomendou essa... Cara... Puta que pariu. Eu cheguei na... Cheguei na show, acho que era o Oasis, cara. Aí, naquela... Aí, os caras já me conheciam ali. O que que eu falei? Ah, fui sequestrado. Calma aí, mas tô bem. E foi isso aí. Situação de merda. Pegaram os malucos ou não? Cara, eu não sei se pegaram. Pegaram o carro? O carro foi achado pelo seguro dentro do complexo do Chapadão. Que nada entra lá. Até os caras do seguro falaram, cara, não dá pra pegar lá dentro, não. Só naquelas operações gigantescas, entendeu? O seguro falou... Que vai com guiche o caralho. Vamos melhor a gente pagar pra você, tá tudo certo e... Mas foi um puta susto, cara. Puta que imagino, bicho. O Rio de Janeiro tá tão perigoso que um dia eu tava na linha amarela de madrugada, três horas da manhã. Aí, um carro parou na minha frente e os vagabundos me abortaram no meio da rua. Te abortaram. Me abortaram, desceram de fuzil. Aí, eu deitei no chão assim, rapaz, e graças a Deus, três horas da minha família me liberaram. E aí, ui, 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 ui... E aí, ui, 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 ui...